Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Gente, olha o que eu vou fazer hoje. Um risoto de filé mignon. É uma delícia. Então aqui eu vou usar para fazer o caldo as abobrinhas que sobraram do ratatouille de ontem, eu guardei. Meio más de alho poró, as cenouras também que sobraram eu guardei. Um alho, uma cebola roxa, uma cebola normal, um punhadinho de salsinha, dois dentes de alho. Aqui eu vou mostrar para vocês depois como eu faço o caldo. Vou colocar uma colher de azeite. Vou usar 600 gramas de filé mignon, três colheres de azeite, dois copos de arroz arbóreo, meio salsão que eu deixei aqui, porque eu vou usar um dente de alho, meio más de salsinha, uma caixinha de tomate cereja, meia colher de café de pimenta do reino, duas pimentas ardidas, uma colher de chá de sal, quatro dentes de alho pequeno, 100 ml de vinho branco seco, duas colheres de manteiga, 250 gramas de queijo parmesão que eu já ralei e um maço de escarola. Aqui eu coloquei três litros de água. A gente vai fazer o caldo. Vou colocar uma colher de azeite. Aí vou colocar os legumes. Parti o tomate no meio e a cebola no meio. Gente, eu estou usando mais ou menos meia abobrinha e uma cenoura. Agora eu vou colocar no fogo e vou deixar esses legumes cozinhar. Gente, olha o caldo que ficou do legumes. Ele cozinhou uma hora. Os legumes estão desmanchando, ó, está tudo quebrando. Esses legumes eu não costumo aproveitar, mas se vocês quiserem aproveitar, não tem problema nenhum. Gente, eu vou temperar a carne. Então, eu vou colocar o sal na minha mão, que na minha mão eu sei se o sal é suficiente. É. Agora aqui, ó, eu estou com o alho. O alho que eu ralei, duas pimentinhas. Eu vou misturar a pimenta do reino todo e aqui eu vou temperar essa carne. Vou deixá-la um pouquinho temperada. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar ela separada na panela. Coloquei uma frigideira para aquecer. Vou colocar uma colher do azeite. E vou dourar a carne que eu já temperei. Vou deixar ela bem empatadinha. Eu já passei bem a carne. Agora eu vou desligar o fogo e vou reservar. Vou deixar ela coberta, que eu não quero que ela escureça. Coloquei a panela para aquecer. Vou colocar o restante do azeite. Aqui eu tenho um dente de alho e meio alho poró. Vou deixar dar uma murchadinha. E já mostro para vocês. Meu dente de alho, o alho poró já murchou. Agora eu vou refogar o arroz. Colocar o arroz. Vou deixar dar uma refogada. Meu arroz já refogou. Agora eu vou colocar o vinho. E deixar evaporar. O saldo já está pronto. O vinho já evaporou. Vou começar a colocar o saldo. Para cozinhar o arroz. Aí o arroz vai demorar um pouquinho para cozinhar. Vou colocar lá um pouco. E vou mexendo. O arroz não cozinhou ainda. Está meio duro. Eu parti o tomate em cereja no meio. E vou colocar com o tomate em cereja. Cozinhar. E desmanchar aqui no meio também. Coloquei o tomatinho. O arroz não está cozido. Eu vou acrescentar a carne. Porque aí vai cozinhar mais uns 10 minutos. E pega o sabor da carne toda. Aí vou misturar. E deixar cozinhar. Gente, o arroz eu fiquei mexendo. Eu fui pôr no caldo. Ele não está desmanchando ainda. Mas ele já está cozido. Agora eu vou acrescentar a chicória. Ele demora um pouquinho em cozinhar. E tem que ir mexendo. Parece que é muita chicória. Mas não é, gente. Vocês vão ver. Ela mistura no arroz. Para mim, a chicória é que combina mais com o risoto. Qualquer risoto. Nossa, amo. A escarola já murchou. Agora eu vou colocar a manteiga de leite. Vou misturar. A manteiga já misturou. Vou colocar o queijo parmesão. Gente. É o que dá o sabor no risoto. Queijo parmesão. É o melhor. O queijo parmesão já está derretido. Agora eu vou finalizar com a salsinha. Olha que delícia, gente. Gente. Vamos ver como ficou o meu risoto filé mignon. Olha que delícia. Sujou o prato para variar. Olha que delícia que ficou, gente. Filé mignon, escarola e tomate cereja. Vamos limpar o prato. Colocar uma salsinha. Com a salsinha aqui para disfarçar a sujeira do prato. Nunca sai perfeito, né, gente? E o queijo parmesão. Olha que delícia. Vamos almoçar, gente? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.